Esta canta o resto não se faz, para a menina de sua reina, uma salva de paz. Aplausos 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 Não, não, não. Ainda é Jorge. Um beijinho. Vocês são muito raros. Vocês são muito raros. Mais profundo. Calma, calma. Calma aí, calma. Brinha, pá. As almeiras estão. Foi demais, foi demais. Um reencontrei-me. Olha, o final da obra. Peraí, peraí, peraí. Jevão, não, não. Você precisa. Todos os animais. Quém vai, não me engano. Não me engano. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Isso é pouco. Eu não sei. É forte. Peraí, peraí, peraí. Você usa crime Tuas Não me herdais Vocêvez Não vi porque eu não lcado Não vi porque eu me levo A chocó contra o canal É isso aí Eu penso no jornal Música A vida é que sim No livro que eu me ouvi No livro que eu me vi Fora onde eu tava Dizendo o jornal Quanto eu me vi Eu sou eu Que eu me vi O filme que eu também O filme que eu também Fora onde eu me Estudar Dizendo o jornal Qual é o número que é? Legal! E cansar!